Bem, hoje é dia 6 de abril de 2024, sábado de manhã, e antes de ir para Bimini, eu vou dar uma passadinha aqui no nosso cantinho. Eu vou colher algumas verduras para levar lá para o almoço da fazenda. Deixa eu mostrar para vocês como é que está a reforma lá do nosso canil, ok? Olha ali, está saindo o figuinho ali, deixa eu mostrar para vocês. Olha, o primeiro figo, olha. Madurou, né? Para madurar tem bastante aqui, olha. E depois eu vou colher algumas, deixa eu pegar almeirão, ali tem alvace, tem gúcula ali, escarola, é, vai dar para levar alguma coisa. Talvez um pouquinho de salsinha, olha, para a salsinha ficar bonita. Olha, os pezinhos de quiabo, logo, logo vai começar tudo desquiabo, hein? Assim, espero. Olha, já fizeram a cobertura, botaram uma porta aqui, fecharam as poucas dos canis, dos canis, né? Vamos lá. Come back, Kermit. É, vai estar mais fácil como guardar as coisas aí. Beleza, aqui era um madagal só, nem sabia que existia essa parte aqui, agora ficou em espação. Ó, não mostrei pra vocês o tomatinho aqui, ó. Ó, as verdurinhas, a gente catou. O que mais a gente vai quietar aqui? Pegar um pouco de salsinha. Tchau. Obrigada. Eu tô logo e chegava lá na cima. Aqui é o nosso bananal, nasceu mais um caixinha ali ó, que já tem um aqui, olha, apareceu um outro ali, começando a produzir, uma sete banana. Esse aqui acho que não vai vingar não, hein, tá pequenininho, olha, olha o outro aqui que apareceu, esse vai ser grande, hein, beleza. Tchau, tchau.